Então, valendo. Metodologia para lidar com o inferno mental. Primeira coisa é a gente, como a gente estava conversando, entender que o conceito de paz na mente do yoga está relacionado a um estado de tranquilidade na mente tal qual um lago sereno e plácido. Se uma pessoa está ali fazendo esqui aquático e se divertindo, se uma pessoa está ali se afogando, se uma pessoa está ali nadando, qualquer coisa que saia um pouco de um lugar de paz, contentamento, pertencimento e plenitude, na perspectiva do yoga, já é perturbação mental. Não necessariamente doença, mas a ideia do yoga é que o lugar que você está e onde você entra num estado que a gente, no Ocidente, chamaria de alfa. Então, quando a gente está nesse lugar, o nosso primeiro aspecto é estar saudável o suficiente para abrir o portão do inferno. Como a gente estava conversando, não adianta você querer fazer isso no meio de uma crise de estresse. Você precisa estar ali com o nível de satua na mente, o nível de odysse no corpo, para falar, ok, vamos até a porta do inferno. O que é essa porta do inferno? Um monte de comportamento subconsciente, inconsciente, que, no geral, a gente está fazendo de tudo para não ter tempo para eles. Então, esse é o passo um, ir aos portões do inferno para mandar um namastê para ele. Chegando ali, fez a sua primeira etapa, que é eu aceito, anota essa palavra, por favor, eu aceito os meus demônios no sentido de que eles estão ali no inferno, eu estou chegando na beira do inferno, psíquico que seja, eu estou falando, está tudo bem eu ter esses monstros lá dentro, no sentido de que não é um erro, não é um pecado, não é o meu yoga não está dando certo, não é a minha meditação não está dando certo, o meu mantra não está dando certo. Quanto mais a gente está com o nosso yoga, mantra, meditação e tal funcionando, mais a gente realize, mais a gente aceita, confessa, admite, a palavra em português é essa, admite para a gente mesmo que a gente tem os nossos demônios. Ok? Então, esse processo é um processo de parar de ter aversão por ele e aceitar a existência dele, certo? O segundo é, quando você entrar num estado meditativo, você fez lá o mantra do Onnamo, Bhagavate, Vasudevaya, Dambantarae, Amrita Kalasharastaya, Sarvamaya Vinayana, Trilu, Khenataya, Sarvei, Shorayam, Shri, Mahavish, Navei, Naha. Aí, terça-feira de manhã, você ficou ali, cinco, cinco e meia, fazendo o mantra e tal, e aí você se sentiu bem. Ok? Isso é muito bom. Quando você for entrar no inferno, é bom você entrar de asas. Não, Red Bull de asas, mas assim, um bom mantra, uma boa meditação, um bom yoga, te deixa num estado relativamente benéfico, num nível de consciente, num nível de que, o que você está conseguindo perceber. Ok? Então, do ponto de vista da memória RAM, ali em cima, ele não está travando com o aplicativo do Zoom que você está usando, nem o do da câmera do celular. Você está no nível consciente, você está bem. Ok? Então, o passo um foi chegar no portão do inferno, o passo dois foi botar a asa do mantra, da meditação, do que seja, do pranayama, e você entrou, botou a asa do alfa, da onda alfa no cérebro, etc., o que você quiser chamar, não importa, mas você está se sentindo bem. Ok? Aí, nesse estado, ou em shavasana, ou sentado, ou o que seja, mas é melhor estar de olho fechado, via de regra, você vai convidar o Big Monster do momento de sair de lá de dentro. Ok? Como é que você vai convidar esse Big Monster? Você vai falar, eu aqui, neste momento, eu me abro para que as minhas profundezas possam cuspir um pouquinho de fogo. Ok? Demônio que está aí dentro, na forma de ansiedade, insegurança, raiva, culpa, ou qualquer coisa que seja, por favor, saia o primeiro. Aí, quando você estiver falando, por favor, já está saindo lá alguém. Você fala, não, só o primeiro. Aí, beleza. Tipo, estava saindo uns três, você fala, não, só o primeiro, volto vocês dois. Ok? Aí, você fica ali, e atenção, essa parte é muito importante. Você vai observar o que aconteceu, antes de tudo, na tua respiração. O que aconteceu na sua postura e no seu tônus muscular. Ok? Essas três coisas, antes de você dar nome para o demônio, você vai fazer a ficha catalográfica dele. Esse demônio fica com que respiração? Esse demônio fica com qual padrão de postura? Esse demônio, ele fica com qual padrão de tensão muscular? Ok? Então, todos os nossos demônios, eles precisam ser devidamente, yogicamente, catalogrados. Catalogrados, já que seja. O Vata já não está muito bom nessa hora. Catalogados, foi? Obrigada. Beleza? E aí você vai, aos poucos, se tornar um pouco mais consciente de todos os desconfortos que tem no teu corpo com esses padrões no seu campo respiratório, no seu campo, digamos assim, postural. E você vai começar com a consciência, um olho no gato, que é esses parâmetros, outro no peixe, que é a emoção. Você vai começar a procurar observar que emoção está associada àquela ficha. Agora você vai estar fazendo um retrato falado do demônio. Ok? Retrato falado no sentido de que você vai começar a conseguir dar um título para ele, um nome para ele. Isso é ansiedade, isso é tristeza, isso é culpa, isso é raiva, isso é uma emoção. Ok? Tá? Aí beleza. Agora o nosso demônio, ele tem uma descrição do nosso pranamaya coxa, que é respiração, etc. E uma descrição do nosso humano maya coxa, que é uma emoção associada a ele. Ok? Então, o passo 1 foi portões dos infernos, o passo 2 foi asa do estado alfa de meditação, mantra, etc. O passo 3 foi o estado de pranamaya coxa, respiração, postura, etc. e manomaya coxa é a emoção associada a ele. Ok? Então, até aqui, a gente está procurando se tornar mais consciente do que está no nosso subconsciente e inconsciente. Certo? Se você tem algum mantra que você goste, se você tem alguma meditação que você goste, pode ser aquela Sol Han. Você inspira, Sol, expira Han. Inspira, Sol, expira Han. Ok? Uma coisa mais simples, assim. Mas isso pode ser Amém, pode ser qualquer coisa que Jesus, pode ser qualquer coisa que seja muito simples, não vai ficar Jesus Cristo, não, tipo, só um negócio mais simples, tá? É monossilábico, tá? E aí você inspira e expira, inspira e expira, e você deixa a sua respiração, a consciência na respiração desarmar a bomba da respiração. anota aí, quando você desarma a bomba da respiração, a bomba da emoção perde pressão, ok? Perde momentum, perde inércia, tá? Então, ali você ficou Sol Han, que seja, e aí você viu que você conseguiu, em vez de lutar com a emoção, você levou consciência para a respiração, ok? Se você quiser fazer aquele Harion, pode ser também de vez em quando, Harion. E aí você fica ali de olho fechado e tal, deixando que aquela emoção, ela possa, que nem uma panela de pressão, sair indo descomprimida aos poucos. Certo? Até aqui? Muito bem. Aí, com isso, a gente fez o primeiro round do nosso Ultimate Fight. Certo? Namastê. Namastê.